Amigos, eu tenho uma palavra bonita para vocês, o Romanos 8, 26, que diz assim, olha, e da mesma maneira, também o Espírito, o maiúsculo é o Espírito Santo, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, maiúsculo é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. O que não se exprime? O importante aqui é que Ele ajuda a nossa fraqueza. Você está fraco? Você não está tendo poder para buscar a Deus? É porque você não está buscando, que Ele vai lhe ajudar. Você não sabe como orar, mas Ele vai orar por você com gemidos e inexprimíveis, que não vão ser exprimidos. Eu já vi pessoas orando, aí o pessoal, é gemido e inexprimível? Não, gemido e inexprimível não se exprime, ele está exprimindo, então não é. Isso é coisa espiritual, mas você fica ligado que Ele vai revelar, você assume e vai ser um abenço em nome de Jesus. Veja essa pessoa contar a abenço dela e eu já volto. Ah, chikungunya ainda. Chikungunya? É. Quanto tempo? Ih, já tem mais dois meses. Como é que você estava andando com esse mal? Assim, é para a igreja assim. E agora como é que você está? Ih, agora estou boa. Então anda... Anda normal, anda normal agora, irmão. Vai em nome de Jesus. Eu estou agora pronto para orar por você. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu oro por essa pessoa e intercedo por ela. Eu abençoo essa pessoa e eu paraliso esse mal nessa vida. E digo, mal saia em nome de Jesus. Bom dia. Tchau, tchau.